2024 já chegou, já estamos no medo no mês de fevereiro e o combate entre os tênis de placa de carbono já está todo com a cor. E hoje a gente vai conferir os principais tênis que já foram lançados até o momento. Fala Runners, sejam bem-vindos ao Linhagem Runners. Eu sou Cristiano Neves, corredor amador. Espero que vocês não liguem muito porque eu tô molhado, né? Porque aqui em Duque de Caxias tá chovendo bastante hoje. Todos os tênis que eu for comentar aqui, que fique bem claro que eu sei, todo mundo tem essa noção, que são tênis muito caros, são tênis desenvolvidos para atletas de elite, mas que todo mundo pode comprar. São caros, tá? A gente deixar, ser bem sincero, não ficar escondendo que isso é um tênis que é pra todo mundo. Não é um tênis pra todo mundo, ele foi feito exatamente para atletas de elite. Nada te impede de comprar, tá? São valores muito altos. Vamos começar falando pela família Rebellion. Mizuno Rebellion Pro 2. A Mizuno também lançou o Flash 2 e o Sonic 2. Mas vamos falar exatamente do Mizuno Rebellion Pro 2. Esse tênis é o principal tênis da Mizuno, seu calchefe. A Mizuno faz algo muito legal, que ela afirma que esse tênis é um tênis para atletas de elite. Ele deixa bem claro isso. Esse tênis, ele tem uma placa de pibax com infusão de fibra de carbono com a entressola de Energy Light e Light Plants. Aliado à sua geometria inovadora, que é o SSA, é o Smooth Speed Assist, que agora está com uma angulação de 11 graus, importante dizer isso, ele está mais inclinado e um drop mais alto, forçando o corredor atrizado com o médio pé. Esse tipo de construção permite ao atleta menos carga na panturrilha e melhora o seu tempo de recuperação. Como ele é um lançamento, ele foi lançado agora no final, no final de janeiro, ele está custando R$ 2.000, R$ 1.999,99. Bateu dois barões. Agora, em fevereiro, foi lançado o New Balance Full Accel Super Pomp Elite V4. O motor é bem grande mesmo. Ele traz um design renovado com modificações no seu cabedal, na entressola e na sua placa de carbono. Essa placa de carbono está mais rígida e proporcionalmente mais responsiva. E uma entressola com Full Accel, que é uma das espumas mais macias que tem para esses tênis, se não for a mais macia. Um cabedal feito em malha chamado Phantom Fit e um solado redesenhado, deixando a placa não tão exposta como na versão anterior. Ele está pesando ali os seus 234 gramas no tamanho 40. Como ele é um lançamento também, ele está custando R$ 1.999,99, como o Mizuno. Bateu dois barões também. E o terceiro tênis da nossa lista a ser lançado é o Nike Alphafly 3 Prop. É um dos tênis preferidos do Hollywood Tip-2 para correr as suas maratões. Basicamente, ele utiliza três tecnologias na sua construção. Ele tem uma dose dupla de unidade de R$ 1 no antepé, uma placa de fibra de carbono em todo o seu comprimento. Além disso, ele tem uma ótima responsabilidade, proporcionando um excelente efeito rebote. E uma entressola de espuma Zoom X, que é muito macia. Ele está pesando ali os seus 174 gramas no tamanho 36, com um drop de 8 milímetros. Esse tênis está custando R$ 2.499,99. Dois barões e meio. É um para um público específico, os atletas de elite, que precisam de um tênis que proporcione mais rendimento, que dê um gás a ele no final da corrida. Seria bom se o produto pudesse ter acesso a esse tipo de produto, mas é para um público específico. Galera, valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sei que pelo vídeo, o ano passado eu comecei a falar desses tênis de elite, não houve tanta repercussão, talvez porque o público que assiste os meus vídeos são públicos que não têm uma renda tão alta, também não têm uma renda atual. Eu gostaria de poder ter esses tênis também, mas eu tenho consciência que não é para mim, eu não tenho condição, e eu acredito que muitos de vocês também não têm como pagar R$ 2.000, R$ 2.500, para ter esse tipo de tênis. Mas fica registrado aqui no canal que esses tênis já estão disponíveis. Gente, eu estou com um projeto de poder correr o final do ano a São Silvestre, em São Paulo, no final do ano. Vou deixar passando o Pix aqui, para vocês poderem me ajudar, caso vocês queiram participar desse projeto. Se você for novo no canal, acima o canal, ative o sininho das notificações, curte, comente, compartilhe, que o canal tem mais relevância. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.